Olá meninos, hoje eu voltei com mais um vídeo, hoje eu vim tá ensinando pra vocês como fazer essas lembrancinhas aqui ó, da 15 anos. Eu fiz essas duas ó, essa aqui a tampinha ficou assim, eu fiz com esse, acho que é catavento, não vou falar isso aqui, e pus a plaquinha 15 né ó. Olha, essas caixinhas, elas servem pra pôr bombom, ou fica a critério né, de quem quiser dar outra coisa de lembrancinha, eu achei legal pra pôr bombom, pra dar na lembrancinha. Aí depois você põe só uma tagzinha, com o nome da adversariante. Essa aqui eu já fiz diferente, eu fiz as estrelinhas ao redor dela ó, e em cima eu já coloquei o lacinho ó, fiz lacinho e o 15 ó. Então vamos lá pro passo a passo. Essa que eu vou fazer hoje, eu vou tá fazendo ela com EVA com glitter, pra vocês verem que de qualquer forma ela fica boa né, e a cor também, vai da criatividade de cada um, e a cor que tá usando pra sua festa. Então eu vou usar o EVA com glitter, esse roxinho e o dourado. Então vamos lá, deixa eu explicar pra vocês como que eu fiz a base. Essa aqui é a de baixo, aqui é a tampa. Gente, eu peguei esse potinho de sorvete aqui, e medi o fundo dele, pra ele tá medindo a parte de baixo. A parte de cima que seria a tampa, eu medi no mesmo também, só que em vez de eu cortar em cima do risco que eu fiz aqui, eu cortei por fora do risco, que é pra ele ficar maior, porque a tampa tem que ser maior. Então um potinho de sorvete, então vocês, fica a critério de cada um né, o tamanho que vocês quiserem medir, pode fazer maior, pode ser menor, o que vocês tiverem aí, poderem medir. Aqui gente, no meio, eu coloquei um pedacinho de papelão, esse papelão aqui ele é fininho né, que aqui é até de uma caixa de sapato. É só pra ele dar uma firmeza mais na tampa e no fundo. Então você corta um pedaço, tira a medida do papelão, esse aqui seria da tampa, aquele é maior, e depois você cobre com o EVA de um lado e do outro. De um lado e do outro, papelão aqui. Então vamos lá, aqui eu já colei as duas partes né, do fundo aqui também. Agora a gente vai, essa parte aqui gente, pra você saber como que faz, aí você fala assim, eu não sei o tamanho que vai dar aqui, pra dar aqui esse tamanho aqui. Ah, eu não sei o tamanho que eu vou ter que medir. Eu tenho uma fita métrica, então eu pego a fita métrica e passo aqui, aí eu abro ela, eu sei o tamanho que eu vou ter que cortar. A altura dela é a altura que você quiser. Essa aqui, ela é de 8 centímetros. Eu fiz com 8 centímetros de altura. Essa aqui, eu fiz com 10 centímetros de altura. Aí vai a critério, se quiser mais baixa, aí você diminui. Então, se você não tem a fita métrica pra você ver aqui, o que é que você faz? Você pega um pedaço de fita, um cordão e mede aqui, né, e pega ele, abre o tamanho e põe na régua. Aí você vai saber o tamanho que você tem que cortar pra cá. Facinho. Essa aqui que eu vou fazer, ela é de 8 centímetros também. Então, vamos lá, gente. Já cortei, né, de 8 centímetros. Ela é, se eu não me engano, ela tem 26, 26 ou 25 aqui. Tipo, o primeiro. 25. Aí, ó. Vamos lá. Facinho, gente, pra fazer. Você passa um pouquinho de cola na lateral e vai colando. Não tem segredo esses potinhos. E também não precisa ser só de 15 anos, não. Pode ser qualquer, pra qualquer tema, qualquer idade. Só que fica legal, né, aniversário de 15 anos dar, assim, bala. Bala não, bala é pra criança. Bom, 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 fazer uns pão de mel. Também fica muito legal embrulhar ele com o pão de dentro. Porque minha filha, a gente fez uns pão de mel. E colocou num embrulhozinho bonitinho. E deu no final também pros adultos. Ficou legal. Pessoal, gostaram. Gostaram muito do pão de mel que a gente deu no final pros adultos. Vai colando na lateral. Pessoal me perguntou se eu tinha alguma dica pra festa de 15 anos. Então, eu fiz essa, eu achei legal. Tem outra também que eu já fiz ali. Depois eu vou tá fazendo outro vídeo mostrando. São coisas simples, fáceis. E eu creio que fica bonito. Eu acho que fica bonitinho. A pessoa não quer, às vezes, não, né? Porque não quer gastar, é porque não quer poder. Ó. Fácil, você fecha. Aí aqui, você passa pouquinho a cola mesmo que é pra cola não sair. O melhor seria usar aquela cola Tec Bond, né? Pra artesanato. Aquela cola bem rápida. Só que, pra mim, o cheiro dela é muito forte. Não posso muito usar aquela cola. Só se eu usar máscara, né? Mas, eu... Eu faço com a cola quente mesmo. Que não me prejudica. A cola quente também dá. A cola facinha. Eu uso muito cola quente. Aqui, ó. Tô vendo que tá passando um pouquinho. Vou tirar um pouquinho aqui. Pra ficar certinho. Ó. Terminar de fechar. Assim, ó, gente. Esse potinho pra você pôr bombom dentro. Pra dar de lembrancinha. Fica uma graça. Quando tem bastante feito, assim, pra você pôr na parte que vai pôr as lembrancinhas, fica legal. Ó. Essa parte, ó. Agora, eu vou pôr um detalhe embaixo, né? Pra não ficar sem graça. Aí, eu cortei essa tirinha aqui, né? Eu tirei a mesma medida. Cortei essa tirinha aqui, né? Aí, eu... Essa tesoura que dá esse cortezinho bonitinho aqui, eu cortei aqui em cima, né? Pra tá colocando aqui embaixo. Vamos lá. Passou o colinho aqui. Vamos colando. Muito simples. E barato também. Não sai caro. Só se você for usar o EVA com glitter. E se for muita lembrancinha, aí vai ser um pouco mais caro. Porque o EVA com glitter, ele é mais caro. Mas, pra usar esse outro EVA aqui, ele sai baratinho mesmo. Porque dá pra fazer bastante com uma folha de EVA. Não dá pra usar bastante. Ó. Olha que graça que ficou, gente. Ó. Detalho embaixo. Eu sou apaixonada por EVA com glitter. Fica tudo... Eu acho que fica lindo com EVA com glitter, né? Fica muito bonito. Agora vamos reservar aqui. Agora vamos pra parte de cima, né? A parte de cima, né? O mesmo processo. Aí, essa tira aqui que eu cortei que eu passei a tampa, eu cortei com essa tesoura de picote aqui, em parte de cima e de baixo. Aqui, você não vai colocar aqui. Você vai deixá-la um pouquinho pra cima. Deixar passando um pouquinho pra cima. Mais pra baixo do que pra cima. Só uma beirinha passando, ó. Pra cima. Um pouquinho. Um pouquinho. Qualquer pessoa pode estar fazendo, gente, essa lembrancinha. Muito fácil. E rápido de fazer também. Depois você faz as medidas, fica fácil. Esse aqui tá passando um pouquinho. só você cortar, mas antes de passar do que faltar. Sempre, se você não tem muita segurança, então você faz passando, depois você recorta. Que se você faz depois, não tem como descolar, não. O EVA rasga. Ó, facinho. Ficou a tampa. Ó, ela tá coberta por dentro e por fora. Agora, gente. Esse aqui eu fiz com o cataventuzinho também, ó. Esse aqui, eu, eu, como ele tá mostrando assim, eu, eu, eu peguei dois pedaços quadrados e colei um no outro, né, que é pra ele ficar brilhoso dos dois lados, né, porque o EVA concreto só é um lado. Então, eu colei um no outro, aí fiz assim, o cataventuzinho, coloquei o número 15, aí vou tá colando aqui. No meio. Sempre ver onde que é a emenda, né, pra deixar pra trás. Deixando pra trás a emenda. Olha que graça, gente, que fica. Muito lindo. Agora, eu vou tá colando as estrelas. Ó, gente, dá certinho, ó. Olha que lindo. Dá certinho. Você, tirando a mesma medida, eu colando, corto, recorto uma por cima da linha e a outra bem por fora. Dá certinho a ponta. Agora, eu vou tá colando, eu fiz o recorte das estrelas. Que, feste de 15 anos, jovens sempre gostam essas coisas, estrelas, aí fica a critéria, quiser colar coração, quiser pôr um laço. Eu achei legal as estrelas. Muito lindo, com a estrelas. Passo um pouquinho de cola. Monta a venda de emenda. Deixa eu ver, esse aqui eu coloquei a estrelas pra baixo. Vou pôr ela em cima agora. Pronto. Finalizado. Olha que graça, gente, que ficou. Não corta, bombom. Depois você dá uma coladinha nas beirinhas aqui, ó. Fica bem coladinha. Deixa eu colar isso aqui. Pronto. Olha que lindo que ficou. Porta, bombom. De EVA. Ó. Olha em cima. A graça que ficou. Esse. O preto. O fundo eu fiz branco. Esse eu fiz branco, ó. Aí fica a critério, né, do seu tema que você tá fazendo, a cor que você tá fazendo. Esse aqui com o lacinho. Esse 10 centímetro, esse de, esses dois de 8 centímetros. Acho que ficou legal desse tamanho aqui, fica melhor. E ó, esses, essa, esses numerozinho 15 aqui, vocês compram no Mercado Livre, se não encontrar em loja de artesanato, compram no Mercado Livre, que eles vendem. Então, por hoje, minha dica pra aniversário de 15 anos são essas. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de dar seu joinha. E... Próximo vídeo eu vou estar mostrando outra lembrancinha que eu fiz pra aniversário de 15 anos. Bem simples também e barato, gente. Então, beijo para todos, gente. Tchau. Tchau.